É com muita tristeza que eu mostro para vocês essas imagens de uma briga, uma confusão que terminou de forma muito cruel. Um estudante foi esfaqueado por um colega em uma praça do município de Umbaúba. Ele foi atingido na barriga. A vítima recebeu os primeiros socorros do SAMU, foi levada ao hospital de instância. A gente turvou, como eu falei anteriormente, estas imagens para que esses adolescentes não sejam identificados. Quem está acompanhando de perto esse caso é a repórter Mira Marques. Isso é notícia no nosso portal A8SE. Ela está lá na redação. Mira, a gente já pode dizer que esse foi um caso de vingança? Existem muitas informações que chegaram para a gente de que essa briga teria começado até antes disso. De que seria, na verdade, uma vingança. O que a gente tem de informação oficial? Boa noite. Boa noite, Mariana. Então, a polícia nem confirma essa vingança, mas também não descarta essa possibilidade. Mas o que temos de concreto é que na quarta-feira, durante uma confusão ali, enquanto esses alunos estavam aguardando o transporte escolar, como a gente vê bem nas imagens, dois meninos começam a agredir este que está de blusa preta e calça jeans. Ele, então, tira uma faca do bolso e começa a atacar esses dois meninos. Depois, eles saem correndo, a confusão já está toda instalada. E, neste momento, a polícia foi acionada pelas testemunhas que estavam ali naquele momento. Mas, quando a polícia chegou nessa praça, a Praça Santo Antônio, localizada na região central de Umbaúba, a confusão já tinha acabado. Esse rapaz que foi atingido na barriga por esta facada, ele foi atendido pelo SAMU e foi levado ao hospital. Foi um corte superficial. Logo depois que ele fez um pequeno procedimento ali naquele hospital, ele foi liberado para casa. A gente vê nas imagens ele deitado aí na maca, justamente neste hospital. Mas, a polícia, quando chegou, tudo já tinha acontecido. E quais são as informações não oficiais? Tudo aponta que, na terça-feira, no dia anterior deste vídeo que estamos vendo agora, este menino foi agredido. Este que deu a facada foi agredido primeiro. Essa é a informação que a gente chegou nas nossas redes sociais, chegou aqui de forma não oficial ao portal A8SE, mas a polícia não confirma nem descarta, apesar de que a própria polícia disse para mim que essas confusões entre adolescentes e jovens normalmente começam justamente com provocações, com brincadeiras de mau gosto, mas, claro, nada justifica a violência. Então, de fato, pode ser, sim, uma vingança deste rapaz, mas não justifica até porque violência gera violência. E esse caso é justamente um exemplo claro disso. Agradeço, viu, Mira, pelas informações. Então, eu reforço a informação que a Mira traz para a gente. A polícia não confirma que foi vingança, também não descarta, mas disse, inclusive, para a gente que, normalmente, essas brigas escolares, essas confusões, acontecem justamente assim. Começa com uma provocação e o desenrolar só vai piorando.